Quando nós recebemos o tema que seria biomas, eu confesso que eu fiquei muito surpresa. Falei, nossa, mas trabalhar biomas com os alunos da educação infantil é um tema tão complexo. E à medida que o projeto foi acontecendo, foi se desenvolvendo, o meu filho foi chegando em casa, tratando a questão da preservação da natureza, do cuidado que eles teriam que ter com os animais, a questão da fauna, do cerrado. Eu fui me encantando cada vez mais e com o desenvolvimento dele, a curiosidade que foi se aguçando. Foi muito gratificante a apresentação em si. A gente ficou muito emocionado e foi muito bonito a forma como eles se trataram. Enriqueceu muito esse trabalho. A gratidão à escola, à rede salesiana, por ser essa rede mundial na filosofia de Dom Bosco. Fiquei muito feliz que no início da apresentação a irmã veio falar com a gente, sabe? Então ela falou da filosofia da escola e eu fiquei muito satisfeita porque realmente é isso que eu procuro. O iniciar da criança é muito importante e a parte religiosa também é muito importante para uma criança. E é claro, o desenvolvimento para que quando chega em uma fase adulta ela já esteja preparada e já conhecendo também a palavra da Bíblia junto à igreja. Eu sou uma salesiana, né? Então, 35 anos atrás eu estudei aqui e carrego para a minha vida até hoje. Então eu quero mesmo para o meu filho, com certeza.